TVC Empresa, é isso mesmo, nosso quadro TVC Empresa, quem vai trazer as informações é a minha amiga Mari Verdam, Mari Verdam que está em algum ponto da cidade aqui em Transagoas, trazendo dicas de economia, minha amiga Mari Verdam, junto com a gente, né Mari? Sexta-feira, uma sexta-feira gostosa, uma sexta-feira mais do que agradável e a Mari Verdam trazendo aí o que há de bom no nosso comércio em Transagoas. Muito bom dia para a nossa audiência do TVC Agora, desta sexta-feira mais que especial, aniversário do nosso estado, né? Estado de Mato Grosso do Sul e também véspera do Dia das Crianças. Olha só, nesta sexta-feira estou aqui diretamente do Shopping Transagoas, ao vivo com vocês, de frente aqui, ó, Pratico Brinquedos, uma loja maravilhosa, o sonho da criançada, E você, papai, você, mamãe, titio, titia, que não comprou o presente do seu Tico ainda, olha que é o melhor lugar, viu? Estou aqui sozinha? Não, claro que não. Meu amigo Ivair está comigo e nós vamos entrar aqui na Tico Brinquedos para mostrar tudo o que você encontra por aqui. Está preparado? Mamãe, papai, criançada que está aí na sala, então vem comigo, porque olha, essa loja, meus amigos, eu gosto de dizer que é a loja dos sonhos de toda criança. Tem para menino, tem para menina, tem de zero até a fase adulta, né? Porque a gente sabe que o adulto também gosta de brincar. Então, olha só que espetáculo de loja, todos os atendentes aqui já preparados para receber vocês, para levar o melhor presente para o seu filho, para a sua filha, para o seu afilhado, para o seu sobrinho, enfim. Vamos fazer um giro aqui na Tico Brinquedos? Vamos fazer um giro nessa loja maravilhosa, ampla, climatizada e muito bem organizadinho para você ver o que você encontra por aqui, tá? Se você tem nenenzinho ainda, olha só essa diversidade de brinquedos que temos aqui na Tico Brinquedos. E olha só, aqui também, viu, tem para todas as idades. Vamos dar um rolê por aqui para mostrar um pouquinho de tudo que vocês encontram na Tico Brinquedos. Para quem gosta de Patrulha Canina, aqui também tem, viu? Exatamente. Agora, para os meninos, eu estava aqui nos bastidores, viu, Albert? Acompanhando aqui e, na verdade, dando um giro por essa loja e olha isso aqui. É o sonho da criançada, né? Hot Wheels não falta aqui na Tico Brinquedos também. Aqui, diretamente do Shopping Três Lagos, se você ainda não conhece a Tico, já convido você para passar aqui no Shopping e ficar assim, ó, de frente a frente a tudo que eu sei que a criançada já sabe que tem. Ela só vai te falar o nome, entendeu? Vai, olha, eu quero a Peppa, quero a Peppa de pelúcia. Tem aqui também na Tico Brinquedos. E olha, a equipe aqui maravilhosa, pronta para atender você, tirar as dúvidas. O Eduardo está chegando aqui também para falar com a gente. Eduardo, pode vir aqui, olha, eu vou te perguntar uma coisa. Cliente aqui tem prioridade, não é isso mesmo? Sim, senhora. E aí, Dia das Crianças Especial, vocês já estão prontos? Lógico, chegou muito produto essa semana para nós, a gente está repondo e vai chegar mais. Olha, você sabe dizer para a gente a forma de pagamento aqui na Tico? A gente aceita cartão, PIX, crédito no débito, dinheiro, à vista, nós parcelamos também. Olha, tem parcelamento aqui na Tico também, então não se preocupe, porque o bom é que o Dia das Crianças é em outubro, né, Eduardo? E aí, outubro, novembro já tem 13º, então fica tranquilo, que eu tenho certeza que você vai encontrar por aqui. Eduardo, muito obrigada, viu? Eu chamei o Eduardo, estava atendendo, mas olha, vamos dar mais um giro por aqui, porque ainda tem muita coisa para mostrar para vocês, tá? Tem aniversário chegando, a gente está aí falando do Dia das Crianças, mas de repente você também tem um aniversário para ir nessa sexta-feira à noite ou no sábado, né? Você encontra os presentes, aliás, os melhores presentes aqui na Tico Brinquedos, no Shopping Três Lagoas. Lembrando que, olha só, o horário de atendimento amanhã no dia 12, tá bom? Nas 10 da manhã até as 8 da noite aqui no Shopping, então você pode vir para cá, pode comprar o presente do seu pequeno aqui também. Galera de Tubarão, aqui também tem na Tico Brinquedos. Aquele carrinho da Hot Wheels, que é o sonho do seu pequeno, tem aqui também. E olha, sem contar, né, com as motinhas, olha esse fusca. E vai, por favor, meu amigo, mostra esse fusquinha maravilhoso azul que tem aqui. Olha, tem carrão também, olha esse preto que lindo. Uau! Então, atenção, mamãe, papai, vovó, vovô, titio. 12 de outubro é uma data muito especial para o seu pequeno. E o convite da Tico Brinquedos fica aí, então, para você vir aqui conhecer a loja se você ainda não conhece, tá? Fica aqui, ó, em uma das saídas de frente aqui à Skyfit Academia. Então, pode vir aqui no Shopping Três Lagoas, que eu tenho certeza que daqui você não sai sem o melhor presente para o seu pequeno. Bora dar mais uma voltinha por aqui, Ivas? Porque, olha só, cheguei aqui na parte deles que fazem o maior sucesso para criançado. Estou falando de Patrulha Canina, tudo que você quer. Na verdade, assim, você criança, né, você pequeno quer dar Patrulha Canina aqui na Tico Brinquedos. Então, já fala aí para o papai, fala aí para a mamãe que você quer um presentão daqui da Tico Brinquedos, que todo mundo está pronto aqui para receber vocês. E, olha só, para os meninos, tem também aqui, né, toda a linha de Superman, né? Todos, é, me ajuda aqui, Ivas, você, o Ivar que está aqui, gente, ele tem criança em casa, então, ele é a melhor pessoa para me ajudar a falar desses personagens que estão aqui para vocês, tá? E, olha, a NASA vem também para Tico Brinquedos, gente. Então, pode vir aqui no Shopping Três Lagoas. Lembrando que o horário de atendimento amanhã é das 10 da manhã até as 8 da noite. Então, não tem aí desculpa para você falar, ai, não deu tempo de passar lá no Shopping Três Lagoas, lá na Tico Brinquedos, para comprar um presente. E lembrando que aqui você viu, né, o Eduardo estava contando aqui para vocês o que você pode passar no Pix, no crédito, no débito, parcela para você também. Você só não deixa de levar um brinquedo nesse dia tão especial. Vamos dar mais uma voltinha? Dá tempo ainda? Vamos dar mais uma voltinha aqui na Tico Brinquedos. Gente, quando eu falo para vocês que a loja é ampla, climatizada e maravilhosa, é porque é, viu? Olha isso daqui, porque, ó, eu fico enlouquecida com tanto de brinquedos. Como eu falei para vocês, é uma loja do sonho da criançada. Eu, se eu fosse uma criança, eu já ia pegar um carrinho, já ia falar assim, ó, quero esse, quero esse, quero esse, porque aqui tem para todas as idades. E falando nisso, você que é adulto, tem para você também, viu? Final do ano, eu tenho certeza que você quer fazer aquele bingo em família. É, porque você sabe que o bingo sempre esteve em alta, né? É uma coisa, assim, que alegra a sua festa. Então, olha, aqui também tem o famoso bingo para você e o preço, eu vou falar, tá? É de levar para casa. Então, corre aqui na Tico Brinquedos, tem muitas opções, variedades para você, para o seu pequeno, de zero até a fase adulta, como eu falei aqui para vocês. Vem aqui, Ivas, para a gente mostrar os jogos, jogos, né? De carta, de tabuleiros, enfim, os educativos também, jogo educativo, você encontra aqui na Tico Brinquedos, viu, gente? Shopping Três Lagoas, não é difícil de encontrar aqui a Tico, então pode passar por aqui. Eu estou até olhando aqui os brinquedos para falar o nome para vocês, pessoal que gosta aí da Moana, é, tem uma turminha da Moana que eu sei, aqui também tem brinquedos da Moana. Então, ó, amanhã, lembrando para vocês o horário de atendimento, no dia 12 de outubro, aqui na Tico Brinquedos, das 10 da manhã até as 8 horas da noite. Vai fazer um dia especial para o seu pequeno? Pega ele, já traz aqui no Shopping Três Lagoas, né? Já faz aquela refeição, traz ele para um passeio, para brincar aqui no Shopping, e também para escolher o melhor presente do dia das crianças aqui na Tico Brinquedos. Olha, Albert, eu estou chegando aí, até porque já tem gente me chamando aqui para chegar aí com você, então, ó, não deixa de trazer o seu pequeno aqui também não, viu, Albert? Tenho certeza, na verdade, que você tem umas pequenas aí na sua casa, e eu tenho certeza que elas vão ficar muito felizes de vir aqui na Tico Brinquedos. Lembrando, meu amigo, ó, Pix, débito, crédito, você parcela as suas compras, não tem desculpa para você não vir aqui, tá? Levar um presente para a Giovana, para a Annalise, então, passa aqui que eu tenho certeza que elas vão ficar muito felizes, tá? Um beijo para você, eu estou chegando aí nos estúdios já, já, com mais informação. E, ó, lembrando que tem sorteio nosso também do dia das crianças, tá? Pois é, promoção família é tudo, então, não deixa de participar, são quatro vale-compras no valor de 500 reais aqui da Tico Brinquedos. Então, corre, participa, é agora no mês de outubro, e eu estou torcendo para você. Vai com você aí, Albert!